Dois prédios como esse e 90 apartamentos. Na casa do estudante universitário de Brasília, moram atualmente cerca de 280 alunos. Mas para viver neste endereço e também ter outros benefícios, não basta ser universitário. Precisa fazer parte dos programas da universidade que tem como base o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil. Nós temos o Programa Moradia Estudantil, o Programa Auxílio Socioeconômico, a alimentação gratuita para todos os estudantes da Assistência Estudantil, duas inovações que é o Moradia Barra Transporte e também o Auxílio Cresce. No total, a UNB atende cerca de 5.200 estudantes por meio do PNAES. Érica, que é estagiária da universidade e aluna de pedagogia, recebe auxílio socioeconômico de 465 reais. E ainda pode participar de cursos de idiomas e almoçar no restaurante. Tudo de graça. Como mora longe da UNB, tem também auxílio transporte. Para o material didático, ganha vale-livro. Ela está feliz com a oportunidade, porque se não fosse essa ajuda... Infelizmente, eu não estaria estudando. Dado que, como estamos localizados na capital do país e tudo aqui é muito mais caro, os custos de vida são muito mais caros, eu certamente já teria trancado no primeiro semestre. O Ministério da Educação liberou 1 bilhão e 200 milhões de reais para as universidades e institutos federais em todo o país. Deste 1 bilhão e 200 milhões de reais, 275 milhões são destinados à assistência estudantil. Isso significa que o Ministério da Educação está liberando 100% do orçamento previsto para o programa. O objetivo do Plano Nacional de Assistência Estudantil é assegurar ao estudante que não tem condições financeiras a permanência na universidade, além de combater situações de repetência e evasão. Alunos de cursos presenciais de graduação e pós-graduação, com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio, podem participar do PNAES. Em todo o país, são mais de 2 milhões e 300 mil alunos que recebem assistência do governo federal. No caso do Programa Nacional de Assistência Estudante, o PNAES, ele é selecionado diretamente pela universidade. Então, ele deve procurar uma pró-reitoria, um departamento ou algum órgão de assistência social que faz essa seleção.